Bom dia, boa tarde, boa noite, me diga aí meninas o que é que vocês desejam Meus amores, eita, bora brincar de fazer novidade Vou trazer uma tiara pra vocês assim que eu vi um rio e tal, não lembro quem era o instagram É que eu achei muito legal a ideia da tiara Deixa eu subir só mais um pouquinho aqui, só um minuto Calma, deixa eu travar aqui, pronto, subi mais um pouquinho, melhorou mais um pouquinho Aí eu vi esse rio, tá? Aí eu quero também pedir a vocês, tá inscrito aqui no canal da louca não? Se inscreve, vai por favor Indica o canal, compartilha, tá bom? E não esquece, se você não é inscrito, de se inscrever e ativar o sino das notificações, tá? Gente, a gente vai precisar, fita número 2, tá? Eu vou usar essa da Sinibu E por favor, a Sinibu me patrocine Mas você pode usar qualquer fita que você tem aí, que casa, tá bom? Vou usar tiara, tá? Existe dois tamanhos de tiara Essa daqui é uma importada E eu também tenho lá dentro da Yama Ali no gaveteiro E algumas bolas, aquelas bolas que a gente usa pra pulseira, tá certo? Então vamos lá Eu vou pegar, sem cortar a fita, eu vou medir aqui até onde eu quero o meu acabamento aqui atrás O meu acabamento aqui atrás Ó, aí eu venho aqui, ó Coloco o alfinete, tá? Coloco o alfinete aqui, ó E venho com o bico de pato Meninas, falar em bico de pato Eu escuto muitos relatos nos grupos por aí Que os bicos de pato vivem ferrujando, tá? Eu não tenho esse problema Eu não sei o porquê Eu moro aqui, numa região quente, tá? Que é no Nordeste Não é lugar de praia Mas em compensação é quente E moro no interior, tá? De Pernambuco Então assim, eu guardo meus bicos de pato aqui, ó Vocês podem já saber de que esse pote é Aqueles potes de doce, tá? Aqueles doces lá Pronto Quem é nordestino, aliás, todo lugar vende esse doce, tá? Então o que acontece? É Eu vendo Eu coloco meus bicos de pato aqui A minha fornecida que me diga, tá? Que meus bicos de pato não enferruja Nunca tive esse problema Nenhum Nem essa marca, nem a outra Então aqui, ó Venho novamente aqui, ó E trago até um outro certo ponto E vou colocar mais um alfinete aqui, ó Tá? No final da tiara Ó Coloquei aqui no final da tiara Tiro Não vou dar medida Por quê? Cada tiara, às vezes, tem uma medida totalmente diferente, tá? Umas metro e trinta e cinco Outras metro e trinta e quatro Outras metro e trinta e seis E assim vai, tá? Eu vou cortar um pedacinho a mais aqui, ó Mas porque eu quero, tá? Pronto, cortei Pesqueiro Cadê você, meu amor? E aqui, vamos lá Eu vou pegar um nalho, tá? Eu não ia pegar linha e agulha, mas eu vou com o nalho Cadê aqui? Gente, já estava colocado, o nalho saiu da linha Foi grave Deixa eu procurar o nalho, por favor Bom Linha, agulha e nalho Quem quiser, usa a linha, tá? Agulha e nalho Linha de nalho Mas quem quiser, usa só o nalho Tá bom? Aí aqui, ó Um pouquinho só Tá vendo? A faixada do alfinete Eu venho por baixo Ó Que eu não quero que o ponto do nalho fique aparecendo Aí eu venho aqui, ó Gente, é tão fácil Você tem em casa todo o material Tá? Tem em casa Não é desculpa pra não fazer Essa tiara e vender ganhar dinheiro Tá bom? Isso é preço de venda Gente, eu não tenho condição de dizer assim Ah, vale tanto Porque cada região é uma coisa totalmente diferente Tá bom? Aí você vai usar cola de silicone também Que eu esqueci de dizer Eu gosto muito dessa cola aqui, a Lully Tá? E Ó Algumas contas assim É uns entremeios Uns passantes de pulseira É pra você brincar, ó As bolas que eu vou usar são essas É pra você brincar E ostentar Ó Uns passantes assim, ó Tá? Vai ficar muito, muito massa E aí você vai brincar conforme vai a tua imaginação Tá? Minha imaginação tá assim, ó Brinca conforme a tua imaginação Tá? A imaginação da filha não para Em momento algum Aí aqui A gente vai fazer o que? Destampar tudo Aqui do lado ainda tem um bola Está no organizador Aí eu vou fazer o que, ó Aqui eu vou colocar uma bola dessa Uma bola de cada Tá? Sempre uma bola de cada Pra Fazer a minha sequência Eu tenho um branco aqui Eu vou colocar branca Também Quando chegar no certo ponto Eu vou Colocar Os meus passantes Tá bom? E assim eu vou fazer Eita, assim Eu tenho a leilás aqui Mas essa leilás Eu não tô gostando Dela por conta Que ela tem um Detalhe na borda Não pego ela Não pego, não pego, não pego Pronto Então vai ser ela Então assim Eu vou fazer toda a sequência Novamente Tá, ó A sequência Vocês colocam as cores Que vocês quiserem Como vocês quiserem E está tudo certo Tá bom? E a brincadeira É esta Meus amores Simplesmente Essa Tá? Muito bom Muito divertida E você vai ganhar Você acha que Eu acredito Que dá pra você vender A 20 reais Cada tiara dessa Eu vou colocar As bolinhas aqui E volto com vocês Tá bom? Então meninas Veja só Eu fiz aqui, ó Uma Duas Três Quatro Cinco sequências Então eu vou fazer Eu vou Eu vou colocar Uma Dois Três Acho que não tem Mais Cadê as outras Flores? Credo Quatro Cinco Gente, eu tinha o que? Essas flores Eu tinha Três laranjas E duas coloridas Não sei se fica legal Mas eu queria fazer Assim Mas como são muitas laranjas Eu não quero laranjar muito Eu vou colocar Esse passantezinho aqui, ó De coração Um Dois Três Quatro Cinco Mas se você quiser Tiver outro passante Aí você coloca Não se preocupa não E vai brincando Deixa a tua A tua fita Gente, é porque minha mesa Aqui é estreita mesmo, tá? Aqui é esticada Em cima da tua mesa Porque aí tu vai saber Mais ou menos A medida Até onde tu vai Então, tanto você vai Ó Falta pouco Tá vendo? Aqui eu vou fazer Mais outra sequência Na mesma forma Ó Amarela Rosa Azul Azul Opa Verde E uma branca Ou begezinho Aqui, ó Aí aqui eu vou Umidinho Deu não? Mesma sequência Tá? Até dar Ó Amarela Rosa Azul 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 Verde E a bege Ó E Quase que deu Faltou Acho que Acredito que Duas Tá vendo aqui Aí eu venho Na amarela E na rosa Ó Mas aí se você Você faz a sua sequência Você brinca da forma Que você achar correto Ó Tá vendo aqui? Deu certinho Tá? Aí aqui, ó Eu vou Pegar a cola de silicone Tá? E vou Minha cola de silicone Tá dura, gente Faz um bocadinho Porque eu uso essa cola Não vou mentir, não E vou passar em Toda a extensão Tá? A cola de silicone De um ponto ao outro Do alfinete Aqui, ó Tá? Vou tirar daqui Pra não derramar Porque se derramar Eu acho que eu caio Dentro do hospício, tá? Pela fé de Jesus Eu Me dá logo um frio Na barriga Uma dor de barriga Ó Aqui, ó Eu já vou colocando aqui, ó Em cima Pra deixar secar Tá? A gente vai deixar secar E Pra depois A gente colocar Na tiara Só dá Só pó Se você só coloca Pela fé de Jesus Depois É Das bolas secas Tá? Da cola seca Pela fé de Jesus Não bota ela Coisada não Que não vai dar Não vai dar certo Vai dar um Um bololô Danado Ó Ai meu Deus do céu Como eu amo vocês Menina Eu gosto muito De vocês Sabe? Eu Fico um pouco Afastada do canal Porque Não é fácil Tá? Meu esposo Ele tá Começou agora O procedimento Tupo a prótese E a gente Tá correndo Muito 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 Mesmo Fisioterapia Três dias Por semana E Vai aqui Vai ali Vai para o hospital Tirar medida A gente Graças a Deus A gente foi Essa semana Tirar medida E assim A gente vai Levando a vida Né? Graças a Deus Um ano De amputação Né? Ele já vai Colocar a prótese Se Deus quiser Deus é pai Né? Então aqui Ó Alfinete Ó A gente bota A agulha Aqui bem no canto Tá? Ó Tá vendo? Tem que ter calma E dar o alinhavo Dar um ponto Aqui embaixo Assim que tiver seco Eu já volto com vocês Tá bom? Já alinhavado Pra gente Vai terminar A tiaga Bom meninas Aqui já Não está totalmente seco Mas está seco A cola de silicone É rápida E o ventilador Aqui está No 250 Tá ligado? Tá? Então assim Ó A minha tiaga Ela está encapada Com fita dupla face E eu vou começar Aqui ó Tá vendo? Ó Fica bem maleável Ó Eu vou vir aqui Aqui ó Já coloco um pouco De cola aqui ó Pra grudar Aqui ó Tá vendo? Já vem com a cola aqui A linha O nalho Ele está aqui embaixo Eu não sei o que dá pra ver Está aqui embaixo Aí vai esconder Tá? É aqui ó Vou dar mais um pingo De cola aqui Pra segurar E encapei com cola Do paraface Pra não ficar tão Aqui ó Deixa eu botar um pouquinho Mais pra baixo Por conta do acabamento Gente, vocês tem que lembrar Que tem um acabamento também Tá? Esqueci desse detalhe Ó Aqui ó E a gente vai Colocar em todo Vai puxar a fita Como se estivesse Encapando a tiara normal Em toda a extensão Do Do arco Tá? Toda a extensão do arco Ó Aqui ficou Muito em cima Ó Aqui eu vou ver se eu dou um jeitinho Pra o acabamento Porque eu já dei ponto Tá? Gente, artesão também erra Tá bom? O artesão também erra A youtuber também erra Todo mundo erra Tá? E a gente é vivendo E aprendendo Essa aqui Eu não fiz Nenhuma tiara Essa é minha peça Minha peça piloto Minha primeira peça Piloto com vocês Tá bom? Ó Eu gosto de Ah, a Esther sabe Não, a Esther não sabe A Esther tá aprendendo Junto com vocês Tá bom? Ó Pronto Ficou na medida certa Aqui ó Aqui eu vou cortar Quem quiser também não dar acabamento Feito eu Tá? Quem quiser só passa uma fita aqui embaixo Pra cobrir o O nalho, linha O que for Mas aí depois eu vou decidir Se eu dou um acabamento Ou não Eu não estou acostumando a dar acabamento Aqui Ela passa a fita aqui Deixar do jeitinho que está aqui Pronto Está aqui O nosso arco Nossa tiara Ó Linda Perfeita Aqui ó Linda, linda, linda Super fácil de fazer Rápida É só o tempo de Da cola secar Ó Linda, linda, linda Tá? Você pode usar cola pegamio Você pode usar cola silicone Você pode usar T6000 Independentemente da cola que você tenha Que você queira Tá? Eu coloquei a cola de silicone Porque é uma das colas mais acessíveis Pra quem está iniciando Tá? Aqui quiser dar um Passa uma Uma fitinha Tá aqui ó Pra dar um acabamento Mas eu não vou Tá? E tá aqui ó Tá? Nossa tiara Pra iniciante Tá? Vai estar lá no canal assim Compartilha Indica Tá? E artesã Que eu não lembro Quando foi que eu vi O fofô O Instagram Parabéns pela criatividade Gostei E copiei Tá bom? Beijo pra vocês E até o próximo vídeo Meus amores Essa aqui ó Essa tiara Linda Perfeita Ó Tá vendo? Essa tiara pra iniciante Bem colorida, né? Ó E essas bolas Você tem em casa Viu? A bola de fazer Aquelas bolas Você fazer pulseira Tá? Ó Perfeita E você pode fazer Uma combinação De pazinho De pulseirinha Tá? E já dá pra vender A 30 reais 35 Depende da tua região Tá? Beijão aí Fica com Deus Não esquece De se inscrever não Tchau Tchau